E aí, gente linda! Sejam bem-vindas ao primeiro vídeo de 2024. Antes de eu mostrar pra vocês lançamentos que vocês vieram ver, eu quero dar uma palavrinha, assim, muito rápida. Eu dei uma sumida agora no final do ano, eu e o Bob, a gente simplesmente não deu explicação nenhuma, sumimos. Não era a nossa intenção, mas calma, o canal não vai parar, o Gabob não vai parar. A gente tá reestruturando algumas coisas e o canal vai voltar. Vai voltar com aquela frequência maior e com novidades. Mas vocês precisam ter um pouquinho de paciência, tá bom? Mas vamos lá, primeiro vídeo do ano, feliz 2024 pra todo mundo. Eu tô muito, muito feliz e muito empolgada de mostrar e testar essa coleção aqui, gente. Collab, Faber-Castell. Quem iria imaginar que uma marca de maquiagem como a Candice Bernice traria uma Collab com uma marca de material escolar? Sério, eu achei genial, demais. Porque eles não focaram só naquela questão de cheirinho e tudo mais. É assim, gente, é uma mega nostalgia. Os produtos de maquiagem tem formatos e ideias diferentes. Então, vocês vão entender. Primeiro, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Tem uma caixa de lápis da Faber-Castell. De lápis de cor metálico. Inclusive, isso daqui, gente, é ostentação, né? Na nossa época de criança, quem não queria ter tudo da Faber-Castell? Eu lembro disso. Eu queria ter tudo da Faber-Castell. Faber-Castell é o auge. É o auge. E olha, a Candice Bernice lançou um kit de quatro lápis pra olhos metálicos. Muito fofo. E ainda vem na caixinha. Esse aqui é um roxinho metálico muito bonitinho. E eles são muito pigmentados, tá? Muito macios. Olha que delícia. A gente dá vontade de pintar uma folha com isso? Que delícia, cara. Agora sim, ó. Esse daqui é o prateado. E aqui no lápis mesmo tem escrito, ó. Faber-Castell e Candice Bernice. Lápis de olhos. Vou fazer um swatch inteiro pra vocês das quatro cores. Não, mas antes... Olha isso, gente. Olha como ele pinta bem. Vamos lá. Roxo, prateado, verde metálico e azul. Lindo, lindo, lindo. E óbvio que essas mesmas cores vocês até encontram aqui. A gente comprou a caixinha pra fazer uma publi bem fofa lá pro Instagram. E ó, gente. O azul metálico, o roxinho, o prateado e o verde. Não, não é esse verde aqui não. Tá aqui dentro da caixa. Este, ó. Os originais. Que legal! Sério, quem se ver em mim se arrasou demais. Então vamos lá. Além disso, pra olhos, eles também lançaram essa paleta que é em formato de gotê, né? Pra você, artista. Coloca aqui, ó, e vai pintar. E ela abre assim, ó. Tcharam! Gente, essa paleta de sombra. Sério. Não é qualquer paleta, tá? Além dela ter esse formato lindo. Olha só. São três tons cintilantes nessa fileira aqui, ó. O verde, o rosa com dourado e um tom mais nude, que eu diria que é um dourado mais frio. É um dourado mais frio, ó. E três tons mate, que eu achei que eles arrasaram. A gente tem tons aqui mais neutros, pra você fazer uma make mais básica. E tons coloridos, que é o que a gente vai usar, os neutros. Claro, né? Vocês me conhecem. Vamos começar já? Ó, tô até com uns pincéis novos da Quindis Berenice aqui. Vou pegar o pincel de olhos. Olha que lindo que estão os pincéis novos. Fala sério. Toda uma vibe, assim. Eles não perderam a identidade, que é a corzinha. Ou seja, o pincel de esfumar continua com o tom verde. Só que ele tá mais minimalista, tá vendo? Como vocês já me conhecem, né? 2024, a gente ainda vai usar o marrom, um alaranjado. Olha o tanto que o pincel pega, gente. Olha o tanto que sai de produto no pincel. É loucura, meu bem. Só que assim, ó. Eu vou passar... Vou passar menos. Eu quero só dar uma esfumada, pra dar uma cor aqui. Porque a gente vai usar os lápis metálicos também. Eu tirei o excesso, tá? Olha o tanto que tem na minha mão aqui. É bem pigmentado mesmo. Aplico com batidinhas e agora esfumo. Olha como esfuma bem. Fala sério. Oh my God, I'm so happy, you new girls. Eu quero só uma sombrinha, tá vendo? Literalmente uma sombra. Ó, esses são os três tons cintilantes. Sente a pigmentação disso, gente. Esse verde, que é um verde mais sereia, escuro. É a coisa mais linda. O rosa, que tem os tons de dourado. E o dourado, mais frio. Já os tomates, a gente tem esse vermelho, que tem uma pegada de rosa. Um laranja, bem quente. E esse azul profundo. Duas cores que combinam muito é laranja com azul. Então a gente vai usar o lápis azul. Vou dar um zoom aqui. Gente, eu tô gravando com uma câmera diferente também, tá? Câmera de vlog, que eu sempre faço os vlogs. Porque ela é mais prática. Eu tô gravando com a luz do sol. Comenta pra mim se vocês gostam dessa vibe de vídeo mais solto. Sem aquela coisa montada de... Como que é disso? De estúdio, sabe? Eu gosto muito de gravar assim. Olha isso, gente. Olha como ele tem esse metalizado lindo. Chega bem perto, chega bem perto. Olha só, é muito lindo. E ó, você não precisa sofrer, tá? Pra pigmentar. Ele pigmenta muito bem. Máscara de cílios preta. E isso aqui te lembra o quê? Muito aqueles canetões. Inclusive, olha só. Tem até esse detalhe aqui na tampa. Olha que lindo, gente. E eu gostei muito dessa máscara de cílios, tá? Ela tem esse aplicador aqui mais gordinho. Que ele pega bem os cílios. Até os menores. Por quê? Por conta dessas cerdas aqui de silicone. De silicone. E eu achei que ele dá uma boa alongada. E já vem numa consistência legal. Não vem tão mole, sabe? Agora, segunda camada. Olha isso, meu povo. Eu amei demais essa máscara. Ela entrega bastante, ó. Como já mudou o olhar. Eu tava sem nada. Sou chacapega. E agora, só um cílio já deu uma diferença. E ela tem uma consistência muito, muito boa, tá? Muito boa. Ela já veio mais... Zero aquela coisa melequenta, molhada, sabe? Mais lápis. Temos aqui o Jumbo. Lápis Jumbo 3 em 1. Gente, eu achei genial. Porque ele pode ser batom, blush ou sombra. Então, você pode usar na região dos olhos. E pra você que tem aquela dificuldade, assim como eu, de passar... Até que hoje não tanto, né? No começo eu tinha mais. De passar batom em bala, borra tudo. Gente, sente o drama desse lápis. Deixa eu ver que cor que eu vou escolher. Eu acho que esse aqui combina muito com a sombra, né? O vermelho, ele já dá uma pesada maior. E rosa é lindo, mas vocês sabem que eu não sou a pessoa desse rosa aqui. Não tá na minha cartela, viu? Não tá na minha cartela. Mas eu vou mostrar todos pra vocês. É muito Barbie isso aqui. Olha isso, gente. Olha a pigmentação. Sério, quem desberenice não tá pra brincadeira. Aí temos aqui um alaranjado. Lindo, lindo, lindo. Obviamente, é um dos meus preferidos. Seguido de um vermelhão. Porque batom vermelho não pode faltar. É o nosso clássico. Olha que lindo, gente. E aí você pode usar como contorno. Se você quiser fazer uma boca mais colorida também. Você contorna com uma cor por fora. Depois passa outra por dentro. Dá pra fazer muita coisa. Eu vou usar esse aqui, que é a cor damasco. Temos o damasco, o vermelho. E o rosa se chama rosa. Gostei, porque é mais fácil da gente entender, né? Quem desberenice sempre tem nomes muito criativos pros batons. Mas eu acho que eles foram nessa pegada mais minimalista. Justamente pra seguir a linha de material escolar. O vermelho, o lápis vermelho é o vermelho. O lápis rosa é o rosa. Então, eu acho que foi essa ideia deles. Olha, gente. É muito pigmentado. É muito macio. É o tipo de produto que você leva na bolsa, sabe? Se você quiser um contorno mais grosso, você faz com ele deitado. Se você quiser mais fino, é só fazer com ele em pé, assim, ó. Preenche tudo. Dá pra você fazer uma bocana esfumada. Eu acho que eu vou passar só do que um pouquinho de vermelho no centro. É assim, ó. Claro que quem desberenice não ia decepcionar. Porque eles são os reis dos batons, né? Eles fazem batons muito bons. Nossa, hum... Ó, olha que cor linda. Ele tem um acabamento mais acetinado, eu diria. Porque ele não é nem tão hidratante. Apesar dele ter o conforto de um batom hidratante. E nem tão mate. Você tem como ver ali um viço de leve ainda. Mas também não tão hidratante, sabe? Não tão brilhoso. Nossa, lindo. Lindo de viver, gatas. Lindo de viver. Amei, tá? Um dos meus preferidos desse lançamento. E aí, agora a gente vai usar como blush. Porque eles falam que a gente pode usar como blush. Vou pegar aqui o vermelho. Vou fazer um coração. Olha só. Será que a gente vai esfumar isso aqui, ó? Vamos ver, ó. Com um pincel duo fiber. Próxima vez eu não vou fazer um coração. Mas ele esfuma, gente, ó. Como ele é bem pigmentado, ó. Ficou bem vermelhinho. E agora eu vou passar aqui, ó. Ai, eu passei a cor errada. Cabeçuda. Mas é bom que a gente testa. Pronto, misturei. Laranja com vermelho. Esse pincel, ele é muito macio pra esfumar esse blush. Mas, ó. Esfuma, tá? Dependendo do dia. Tipo, se tiver um dia mais frio. Um dia mais seco. Ele vai ficar um pouquinho mais durinho. Porque o lápis é assim. E aí, o que você pode fazer é borrar o seu pincel assim, ó. Com o produto. Que fica mais fácil de pigmentar, tá vendo? Aí você não precisa esfregar tanto pra esfumar. Aí vem com batidinhas e fica mais fácil. Gente, não é o coração que tá aqui, tá? São as minhas marcas de espinha mesmo. Vocês vão achar que eu não esfumei o coração. Mas ele tá esfumado. Sumiu. O que restou mesmo foram as minhas marquinhas de espinha. E agora, eu acho que esse daqui é o meu favorito, tá? E claro, temos o iluminador. Que, na minha opinião, é o meu favorito. Claro, na minha opinião, é o meu favorito. Essa frase não faz sentido. Mas, pra mim, é o meu favorito, gente. Por quê? Ele parece uma cola em bastão. Fofíssimo, ó. Muito legal. Só que ele entrega, gente, um glow muito lindo, muito chique, muito natural. Eu, de uns tempos pra cá, acabei deixando muito de lado o iluminador em pó. Porque ele traz um pouco mais dessa artificialidade. Porque você passa ali um brilho em pó no seu rosto. Não, estou falando de glitter. Estou falando de iluminador. E assim, como eu acabei ficando mais minimalista na maquiagem, eu estou preferindo muito mais usar iluminadores cremosos. E ainda mais esse daqui, gente. Ele tem tudo que eu amo. Aquele efeito molhado lindo, lindo, lindo. Vou passar aqui na minha mão. Aí vocês vão entender. Calma aí. Ele tem esse brilhozinho dourado. Lindo. Que dá em todos os tons de pele, tá? Então, você vai ver que eu sou branca. Ele não vai manchar o meu rosto. Apesar dele ser esse dourado aqui, ó. Olha que coisa linda. Mas calma. A gente vem e esfuma com o dedo. Deus do céu. Esse iluminador é um hino. E ele fica com esse brilho, esse glow chiquérrimo. Que quando você chega no lugar, ninguém ia falar, tipo... Ah, ela está de iluminador. Não. Olha o vício. Olha o glow dessa pele. É um glow bonito. Não é um glow de pele oleosa ou suada. É um glow bonito. Chique. Sério. Muito, muito bom. É o produto que vai pra minha necessaire, assim. Ele é prático pra você aplicar, pra levar e pra passar. Você não precisa de pincel se você não quiser. Eu estou muito assim de usar produto com o dedo mesmo, sabe? Você pode também dar batidinhas, assim, ó. Mas eu acho que ele aplica melhor se você esfregar. Ou vir com o dedo, assim, ó. É isso, gente. Gente, este é o glow desse iluminador. Não tem como falar que é o meu lançamento preferido. Sério. É o produto que vai pra minha necessaire. Eu queria ter dois. Eu gosto de ter um aqui no meu estúdio pra fazer minha make. E um na minha necessaire que eu deixo no carro. Porque às vezes eu faço umas make rápidas no carro. Perfeito. Essa coleção é edição limitada. QDB e Faber-Castell arrasaram. Amassaram nesse lançamento. Eu achei genial. Os produtos têm altíssima qualidade. Enfim. O iluminador é meu preferido. Está repetitivo. Eu sei de tanto que eu amei, gente. Muito bom. Tá rolando uma promoção de lançamento no site da Quintes Berenice. Então tá com desconto. E eu vou deixar ainda pra vocês o meu cupom aqui, ó. Que se você fizer compras acima de R$99, você ganha frete grátis. Então é só usar o meu cupom. E aproveitem porque é edição limitada. Minha opinião final sobre essa coleção é que além de super nostálgica, de linda, de ter texturas e cores, embalagens diferentes que remetem à nossa infância, né? A qualidade e a performance dos produtos tá muito boa. Está digna de uma nota 10. Nota 10 pra quem disse Berenice. Um beijo e até mais. Tchau!